Música Começa agora mais um vídeo aqui no meu canal RogérioTV e eu aproveito para agradecer a todos vocês que estão curtindo os nossos vídeos, comentando deixe sempre o seu comentário, participe, dê a sua sugestão para você sempre participar aqui ativamente no nosso canal, tá certo? E agora mais uma aula, uma técnica, nós vamos aprender agora a técnica de Scrap Décor em MDF com Arismaria Quinto, professora da Toque Cree, que hoje vai nos ensinar esse lindo porta-joias inclusive este porta-joias é da minha coleção de peças de MDF com a Cia Laser uma peça mais linda que a outra, super diferentes as peças para saber mais sobre essas peças, aqui embaixo você vai encontrar todas as informações embaixo do vídeo, tá certo? sobre as minhas peças que estão lindas e essa cômoda aqui ficou um belo porta-joias, hein Arismar? Ficou, ficou bem bonito, né Rô? Fácil de fazer? Muito fácil, vou ensinar para você em casa Você gostou dessa peça? Eu amei Ficou linda, né? Ela é muito linda, eu trouxe aqui os papéis já cortados que a gente já tem um vídeo de dica ensinando a usar a base de corte então eu já deixei aqui tudo prontinho como que você vai fazer em casa para poder saber a medida, né? Então, como que eu fiz? Muito simples, você vai medir com a régua, tá? A largura E aqui Então, essa parte de cima deu 15 por 10,5 ou 11, mais ou menos vai medir as laterais e aqui a parte de trás também Eu deixei uma lateral para fazer para vocês entenderem porque aqui tem uma curvinha né? Não é um papel reto aqui na lateral então, para dar a dica dessa curvinha e as gavetas também, Rô Então, aqui o papel, ó eu já cortei com o tamanho e a altura Como que eu vou fazer? Eu tirei as gavetinhas, gente porque senão ela vai ficar desmontando e atrapalha o seu trabalho Eu já risquei aqui, ó com a caneta o desenho que tem que ser feito aqui nessa curvinha Para fazer o corte Para fazer o corte Então, aí com a tesoura cortar para dentro aqui dessa marcação Então, você corta para dentro aí do risco Isso Esse descarta Para ficar certinho Para ficar certinho Eu vou passar a cola Essa cola discreta Isso Que também adere legal no MDF Isso E é importante usar o pincel espalhar com o pincel Eu estou pondo bastante cola E aí com o pincel você vai espalhar Que é para a cola ficar em toda a peça, né? Porque senão fica um pedaço com, um pedaço sem cola, né? Rô Principalmente esses cantinhos aqui, ó Ah, não pode esquecer Porque senão vai ficar com aquela rebarba do papel saindo Então, é importante essa parte do acabamento Então Aí você vem, ó Posiciona Aqui Vou virar de frente para mim para ficar um pouquinho mais fácil, tá, gente? Só acertar aí Só acertar E pode reparar que o meu ficou um pouquinho uns pedacinhos maiores, né? Vou passar a cola de novo porque essa cola de scrap ela seca bem rápido Então na hora de colar E aqui com as lâmpadas fica bem quente Fica bem quente e seca mais rápido ainda Não para a Larissa está quente, né? Não, a Larissa está ótima, né? Você falou que ficou um pouco maior, né? Isso, ficou um pouquinho maior É melhor ficar um pouco maior? Eu gosto porque aí o que eu faço? Com a lixa de unha mesmo ó Você vem aqui inclusive aqui que é arredondado tá vendo nesse lado, ó É arredondado Certo E o papel fica retinho Né? Então com a lixa de unha você faz o movimento contrário, tá? Não puxa para frente que senão vai soltar Descolar o papel Então você vem, ó fazendo o movimento contrário Vai fazer bastante sujeira em casa, viu? Ó Vai ficando assim E você vai lixar até tirar toda a bordinha ó do papel Olha aí E aí com isso você consegue inclusive fazer a curvinha Você vai fazer isso na volta toda do papel Inclusive nas gavetas né? Inclusive nas gavetas Isso E com a almofada para carimbo eu usei o marrom porque aí quando a gente lixa dá um desgaste né? no papel Então aí você vem com essa almofadinha e você faz esse manchadinho Ó Ah, que interessante Como é que chama isso? É almofada para carimbo A gente conhece muito por carimbeira Eu ia falar Eu conheço como carimbeira É a mesma coisa É a mesma coisa É legal alisar bem o papel Ela dá um acabamento Isso Então por mais que às vezes fique um pedacinho aparecendo a peça essa carimbeira Ela dá um disfarce né? Então assim E dá aquele toque de envelhecido né? Verdade No seu projeto Fica bem bonito Aqui na gaveta eu fiz a mesma coisa Medi Eu quero usar o lado das florzinhas para fora É o mesmo papel ó Tá vendo? É o mesmo papel Aqui uma dica legal que como é listra eu quis manter um padrão aqui ó como se tivesse vindo a listra na volta toda da caixa Isso é importante hein? É É legal prestar atenção nisso porque senão fica um lado de um jeito né? Fica cada um de um jeitinho Então aqui eu fiz igual a gente fez na lateral da caixa ó coloca o papel risca e aí corta Esse daqui eu já cortei já passei a carimbeira Aí você vem com a cola no mesmo jeitinho Vou fazer numa só Só colar E o legal que os brasileiros adaptaram muito né Arismar o scrapbook que a gente conhecia mais como álbuns páginas Isso E aí com a criatividade do brasileiro a gente começou a fazer o scrap decor que é justamente essa decoração com a técnica do scrap né? Utilizando os papéis as ferramentas Isso Os adesivos Foi E o pessoal adora o scrap decor até pra vender você fazer pra vender Hoje é uma técnica muito forte dentro do scrapbook Sim Inclusive em aula assim muita gente vem e não quer nem fazer álbum nem página quer realmente o decor Aí é só encaixar aqui ó a gavetinha E pra essa cômoda esse porta joias ficar ainda mais bonito você deu um charme a mais aqui Vamos decorar né Rú? Na decoração Que é esse o detalhe principal né? É A gente encontra no mercado diversos materiais pra decorar né? São diversos mesmo Ah sim Então a gente tem O que que você tem ali? Flores prontas Essas flores já vêm prontas então? Já Essas já Olha que lindas Tem flor pronta tem essas dollies rendadas né? Esse papel rendado tem esses adesivos tem mini florzinha os strass Nossa Fica até difícil de saber o que usar Olha que charme esse lacinho em papel Já vem pronto Como é que você compõe aí Então Essa decoração Eu vou colocar essa dolly aqui embaixo Que vai servir como base Que vai ser a minha base tá? Pra quebrar esse fundo listrado né? É importante antes de fixar tudo posicionar né? Primeiro posiciona sempre nunca sai colando do jeito que acha que quer Que às vezes a gente imagina de um jeito e na prática não fica legal né? Não fica Então é tem que posicionar pra dar pra você ter certeza né? Que é aquilo que você quer Então aqui eu usei três modelos de flores eu gosto sempre de deixar bem juntinho assim flores grandes mesmo deixar assim Vou usar um adesivo essa de folha eu vou tirar ele inteiro Olha aí É, tem um com borboleta também vamos colocar uma borboleta Borboleta todo mundo sempre gosta né? É verdade Dá um Como aqui é um coração então eu não vou pôr bem no meio que é pra mostrar que é um coraçãozinho então eu vou pôr ela mais ou menos aqui assim Então a folhinha você põe na junto com a flor e tem essas miudinhas Como eu já sei a posição eu vou colar tá? Também com a mesma cola Com a mesma cola É importante a gente seguir um estilo aí? É, eu gosto esse aqui segue um estilo mais vintage né? Até pela pela carimbeira É, na verdade a gente chama até de chebe chique que é o que tá super em alta que são essas flores rendas é, se quiser acrescentar renda mesmo aquelas fitas, né? de renda essa flor ela vem achatadinha eu é que amassei pra dar mais volume então eu vou pôr as duas beiges juntas e uma rosa aqui na parte de baixo eu ponho sempre uma cola bem caprichada tá? Não precisa ficar pra fixar bem pra fixar bem ainda mais que é uma peça decorativa ela não pode ficar soltando, né? É verdade Então aquela folha Só colar aí essa folha e pra encerrar e dar aquele brilho especial você colocou o strass dá um charme a mais que é o que chama atenção Peraí antes de você pôr Arismara olha lá olha o aqui já tá lindo né gente? Mas lógico com um brilho pode melhorar toda mulher adora um brilho né? Realmente vai ficar linda essa beça isso Então aqui tem essas florezinhas Olha, já pronto Já, prontinho Aqui E tem arabesco né? Esse arabesco eu gosto de cortar porque ele é comprido e acaba enrolando um pouquinho então aí você vem com ele cortadinho ó Pra compor Isso O duro é saber o momento de parar né? É Ainda mais com o strass né? Você pode reparar que na pronta eu coloquei strass inclusive nas gavetas ó Ah, ficou legal Aqui na gavetinha Eu também coloquei Olha lá O strass poderia pôr uma florzinha E aí a decoração vai muito a gosto né? Quanto você quiser decorar a cômoda é sua essa essa peça maravilhosa da Cia Laser Sim Que ficou mais linda ainda com essa decoração e com essa técnica de scrap decor que a Arismar nos ensinou agora Super fácil de fazer Rápido Rápido Nossa Né? Porque é forração então você corta o papel e forra bem prático e rápido Já sei que o pessoal já tá com vontade de começar a praticar essa técnica aí em casa não é mesmo? Então dê um curtir nesse vídeo deixe o seu comentário a sua sugestão até dicas para Arismar dúvidas o que você tiver pode entrar em contato com a gente deixar o seu comentário logo abaixo e também se inscreva no nosso canal hein? Não se esqueça clique em inscrever-se certo? Certo E vamos encerrando então esse vídeo Adorei Parabéns Obrigada Espero que você em casa tenha gostado também Com certeza gostou e curtiu E curtiu Até o próximo vídeo pessoal Beijo grande Tchau, tchau Tchau